Ah, a Páscoa. Muita gente pensa que a Páscoa é aquela época em que ganhamos ovos e chocolates e comemos um tantão com a nossa família. Mas Páscoa não é isso. Páscoa é a maior história de amor que o povo já viveu. Foi quando Deus, por amar tanto a nós, mandou seu filho Jesus para morrer por nossos pecados. Sim, ele se entregou por nós. Na Bíblia em João 13,16 está escrito Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu filho no ingênito, para que todo nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. A morte não venceu Jesus. Ao terceiro dia ele ressuscitou. E se hoje nós temos vida, temos porque ele nos amou. Deus é amor e a Páscoa é isso. O amor de Deus por todos nós. 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 Deus por todos nós. Meus por todos nós. O amor de Deus por todos nós. Pra me salvar e perdoar Na cruz morreu por meus pecados Mas ressurgiu o vivo com o Pai estar Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã Porque Ele vive, temor não há Mas eu pensei, eu sei que a minha vida Está nas mãos de meu Jesus, que vivo está Está nas mãos de meu Jesus, que vivo está Está nas mãos de meu Jesus, que vivo está Está nas mãos de meu Jesus Está nas mãos de meu Jesus